Todo mundo vai, joga pra cima O arrastão, olha o arrastão O arrastão, ele se derruba a moça Joga pra cima, o arrastão Olha o arrastão, ele é galé O arrastão, ele se derruba a moça Vai quebrando, balança, balança, balança O arrastão, o arrastão O arrastão, ele se derruba a moça Vá quebrando, vá quebrando, vá quebrando Vá quebrando, vá quebrando E o elétrico estrela Um, dois, três, e... Tem Edcite aqui Tem Edcite aqui Bota a mão pra cima e dá um brito forte E pra quem diz que não gosta do cocotime dançando Escute essa swingueira, o clube da percussão E quem gosta do pacote, se jogue no swingão O caldo para voar O caldo para voar O caldo para voar Só com o corpo e nem dançar O caldo para voar O caldo para voar Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando Passa, tamassa, tamassa Todo mundo tá dançando Todo mundo tá dançando Passa, tamassa, tamassa Luta no palha Luta no palha Sai do chão Vai! Luta no palha Só com o corpo e vem dançar O caldo para voar O caldo para voar O caldo para voar Vamos nessa! Um, dois, um, dois, três, vai! Eu disse várias anadinhas Do contato e um do pai Várias anadinhas Do contato e um do pai Eu disse várias anadinhas Do contato e um do pai Várias anadinhas Do contato e um do pai Eu dei um lance dela Outro, hoje me tô pedindo mais Várias anadinhas Do contato e um do pai Várias anadinhas Do contato e um do pai Eu dei um lance dela Outro, hoje me tô pedindo mais Se você tem cabelo black, negão Balance aí, você tem cabelo black, negona Balance aí, se você tem cabelo black, negão Balance aí, você tem cabelo Sai do chão Balance aí, balance aí, balance aí Eu amo o Rui Barbosa Balance aí, balance aí, balance aí, balance aí Black Power é solto, largado Black Power é mais solto, negão Black Power é solto, largado Solto, balança Olha o negão que é do gueto Trazendo modal pra galera O negão que é do gueto Vou pra galera fazer com o EdCity assim Pra galera Black Power é solto, balança Vai solto, largado Vai largado, negão Vai largado, meu irmão Pedindo pra parar Vou chegar a empurrar Pete fortalece Não fale mal da Pete Não fale não Não fale mal da Pete Porque Pete fortalece Fortalece Pete fortalece